Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Coisas de Designer. Eu me chamo David Genel, sou ilustrador e designer gráfico. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma oportunidade muito legal que você tem de aprimorar os seus conhecimentos, tá bom? É uma dica muito legal. Vem comigo que eu vou explicar para vocês. Bom, eu estou aqui no site da Domestika. A Domestika, se você não conhece, é uma plataforma de treinamento, de cursos, né? É uma comunidade criativa online, onde você vai encontrar treinamentos de professores extremamente qualificados e diversos alunos para você interagir e trocar experiências. E tem cursos para todas as áreas. Se você for dar uma olhadinha aqui, você vai encontrar cursos, né? Na parte de edição de vídeo, na parte de gestão de conteúdo, de redes sociais, na parte de ilustração, né? Illustrator, Photoshop. Tem muito curso, muito treinamento. Aqui tem as áreas separadas. Você pode ver, ó, ilustração, craft, marketing e negócios, fotografia, design, 3D, arquitetura, escrita, moda, música. Tem muitos cursos aqui, é muito legal. E a dica que eu quero dar para vocês é um novo serviço que a Domestika está oferecendo, tá? O serviço é o Domestika Plus. Esse serviço aqui, quando você entra, você vai ver aqui, olha, é uma assinatura da Domestika para que você tenha acesso aos cursos e possa estudar à vontade, tá? É muito legal. Olha como funciona, tá? A Domestika Plus, você tem o valor de R$19,00 por mês. R$19,00 por mês. É mais barato aí que Netflix, mais barato aí que algumas plataformas de stream, né? Que você vai estar aprendendo ainda, né? Então, você vai tirar retorno do que você vai ver aqui. Bom, no plano anual, né? Sai R$19,00 por mês. No plano mensal, sai R$29,00 por mês. Então, compensa muito fazer o plano anual. Você vai pagar aí R$120,00 mais barato, praticamente, né? Então, o que você ganha assinando a Domestika Plus? Você vai ter um crédito mensal para trocar por um curso. Ou seja, são 12 meses de assinatura. 12 cursos vão sair de graça para você. Você vai poder ver um curso por mês. Você tem o crédito, você vai lá, escolhe o curso que você quer. Pega ele. Ele vai sair, basicamente, pelo preço mensal, que é R$19,00. Se você for ver que cada curso da Domestika, mensalmente, tem um custo de R$39,00, de R$49,00, R$70,00, né? Tem alguns cursos que são até mais caros. Então, você vai ter qualquer um desses a R$19,00. Então, compensa muito esse plano, se você gosta de estudar, gosta de se aprimorar. Então, você já vai se preparando aí para estudar um curso por mês dentro desse plano, tá? Mas tem mais, né? Então, vamos supor que acabou o mês e você quer estudar mais. Você quer fazer mais um curso, né? Então, você tem desconto nos cursos, um desconto maior que as pessoas, em geral, não tem dentro da plataforma. Então, aqui tem 20% de desconto em cursos e em PECSA, em pacotes de curso. Você tem acesso a cursos abertos, cursos que a Domestika escolhe e libera. Então, além do curso mensal que você escolhe, tem um curso que a Domestika libera para você assistir. E você tem também acesso a conteúdos exclusivos, coisas que os usuários normais não têm, tá? Além disso, você pode comprar créditos adicionais para você ter mais cursos ali por mês. Então, é muito legal. É um valor que cabe no bolso de qualquer um, né? R$19,00 por mês para você treinar, aprender, aprimorar suas habilidades, né? Conseguir um emprego melhor. Ou então, conseguir entregar trabalhos no nível mais alto de qualidade, né? Você consegue isso com os treinamentos da Domestika. São muito bons. Eu tenho vários e eu recomendo porque realmente faz a diferença, tá? Aqui você tem mais informações nessa página, tá? Ela explica certinho, né? Aqui você consegue ter uma noção, né? Tá vendo? Os cursos de R$45,00 saem praticamente um crédito. Você vai ter um por mês desses daqui. Você pode escolher qualquer um dos cursos da plataforma, né? E essa página aqui tem informações adicionais para você ver tudo o que está envolvido, tudo o que você ganha dentro dessa assinatura plus da Domestika, que eu recomendo muito que você faça, tá bom? Se você tiver condição, eu mesmo vou fazer a minha. Eu tenho diversos cursos da Domestika, mas eu quero fazer porque tem outros que eu quero aproveitar, tá bom? O link para você cair nessa pagininha aqui vai estar aqui na descrição, aqui embaixo. É só você clicar na descrição do link. Se você for adquirir por esse link aqui, você vai estar ajudando o nosso canal, tá bom? Se você for lá no site da Domestika normal e comprar, e você comprar por esse link, o preço vai ser igual, você vai pagar a mesma coisa. A diferença é que pelo link você ajuda a gente, porque nós somos parceiros da Domestika. Então a minha dica para vocês é que vocês não percam essa oportunidade, está muito legal. Tenha acesso a todos os cursos dessa plataforma, né? Um por mês você vai vendo, vai aprendendo, vai se aprimorando. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um joinha nesse vídeo, curte ele, recomenda para os seus amigos aí, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal para não perder os próximos. Tem muita dica legal como essa daqui. E se você tiver qualquer dúvida quanto aos cursos, você pode deixar aqui nos comentários para mim. Eu conheço muito bem a Domestika, eu tenho acesso a praticamente todos os cursos, devido à parceria que a gente tem. Então, você pode deixar as dúvidas aqui, que eu vou te ajudar a escolher um bom curso para você aprender. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.